Afinal, é necessário fazer aquecimento antes do treino de força, antes da musculação? E se for necessário, como tem que ser esse aquecimento? Bom, se você também tem essa dúvida, já curte esse vídeo, porque você vai gostar. Eu vou te dar uma boa notícia. Comenta aqui embaixo como você faz no seu treino e compartilha com as suas amigas. Bom, quando vocês me perguntam isso, na maioria esmagadora dos casos, o que vocês realmente querem perguntar é... Carla, eu tenho que andar na esteira antes da musculação? Por que meu professor passou 5, 10, 15, 20 minutos antes da esteira e eu odeio fazer essa budega? Tô certa ou tô errada? E aí serve não só pra esteira, mas pra aquele elíptico, pra bicicleta, enfim, ergômetros de maneira geral. E aí o que acontece? São duas perguntas diferentes. Se você tem que aquecer e se você tem que fazer esteira. A primeira coisa é, sim, você precisa preparar o seu corpo pra atividade principal. Mas não, isso não precisa ser na esteira ou similares. Já pode me amar. Eu te amo! Esse conceito de você fazer uma atividade leve antes da atividade principal é uma coisa que vem do esporte. Em relação a fazer aeróbico antes do treino de força, já foi inclusive testado pela ciência essa hipótese. E o resultado foi que não existe benefício adicional de você fazer esteira ou elíptico ou bicicleta antes do treino de força, antes da musculação. Então por que tantas pessoas continuam fazendo esse tipo de aquecimento antes da musculação? Inclusive você. Tá falando comigo? Porque quando você faz o aeróbico, você tá aquecendo o seu corpo de maneira geral. Fisiologicamente isso seria importante. E aí, né, a maioria dos professores, por facilidade ou por comodismo, acaba passando isso pra todo mundo. Porém, se você vai treinar perna ou se você vai treinar peitoral, não seria melhor, mais eficiente, você fazer um aquecimento específico pra aquelas musculaturas que vão ser trabalhadas? É verdade. Quer dizer, às vezes não. E aí, o que isso significa na prática? Vamos supor que o primeiro exercício da sua série é um agachamento. Ao invés de correr na esteira ou fazer qualquer outro aeróbico, você diminui a carga pra 40, 50% do que você pegaria na primeira série e faz uma ou duas séries pra aquecer o seu corpo de maneira específica. O mesmo valeria pra um treino de peitoral. Ao invés de já começar pegando a carga que você usaria na primeira série, você pega de 40, 50% daquela carga, faz de uma ou duas séries com 10, 15, 20 repetições pra aquecer de maneira específica o seu corpo. Essa dica, obviamente, serve pro corpo inteiro, mas principalmente pros superiores, né? Já que não é tão comum a gente ver nas academias ergômetros que sirvam pros superiores, né? Pros braços. Mas, de forma geral, é uma maneira de você economizar tempo, de você lubrificar as suas articulações, as que serão devidamente trabalhadas naquele treino. E, né, pra quem não gosta de fazer esteira como eu, já é meio caminho andado pra começar a gostar do treino. Não. No método Lund, que é o método que o Rafael Lund, meu personal, desenvolveu, ele sempre procura estratégias que, de alguma forma, tenham eficiência de tempo, né? E que também melhorem a performance do aluno. O que ele faz no meu caso, por exemplo? Eu tenho falta de mobilidade torácica, né? Essa parte aqui. Então, no aquecimento, ele coloca alguns exercícios, algumas técnicas, pra melhorar a mobilidade dessa região. Se você tivesse um problema de falta de mobilidade do tornozelo, ou falta de mobilidade do quadril, provavelmente, ele, né, ou algum profissional que segue o método, usaria estratégias pra melhorar essa sua parte específica. E, especialmente, se você for usar aquela articulação naquele dia de treino, né? Por exemplo, você tem pouca mobilidade de ombro, e vai treinar ombro naquele dia, é interessante que, no seu aquecimento, você faça exercícios que, de alguma forma, te ajudem a melhorar a sua mobilidade e, consequentemente, melhorar a execução dos exercícios, enfim, não sentir dor e etc. E vale dizer o seguinte, né? Mesmo que você goste de fazer esteira ou similares antes do treino de musculação, é interessante e é importante que você faça um aquecimento específico, né? pras musculaturas que serão trabalhadas naquele dia. Então, ó, resumo aqui de tudo. Sim, você precisa aquecer antes do seu treino de musculação, né? Você precisa preparar o seu corpo pra aquela atividade. Porém, não, você não precisa fazer isso na esteira ou similares. Você pode fazer um aquecimento específico no primeiro exercício da sua série ou, ainda, se você tiver um profissional te orientando, né, vendo ali quais são as suas necessidades, você pode fazer exercícios para aquelas necessidades que já vão servir como aquecimento pro seu treino. Então é isso, gente. Espero que você tenha gostado dessa notícia de que você não precisa ficar andando vários minutos na esteira antes do seu treino. Se você gostou, curte esse vídeo, compartilha com as suas amigas, deixa nos comentários aqui embaixo o que você achou e ativa as notificações pra você sempre, sempre ser avisada quando eu postar um novo vídeo, tá bom? Beijo grande e arraso nos treinos. Tchau.